Diga logo o que te trouxe aqui Fala que eu tô louco pra saber O que fez você mudar tão de repente O que te fez pensar na gente Por que voltou aqui Fala que você não me esqueceu Fala que você não me esqueceu Só em mim O que fez você mudar seu pensamento Que tocou seu sentimento Por que voltou aqui Eu não posso acreditar nessa mudança Onde a velha vira santa E quer voltar pra mim Será que foi saudade Que te machucou por dentro O que te fez por um momento É um candeiro de solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não estará Dentro do seu coração Fala que você já me esqueceu Fala que você não me esqueceu Que a solidão não doeu Só em mim O que fez você mudar seu pensamento O que tocou seu sentimento Por que voltou aqui Por que voltou aqui Eu não posso acreditar Nessa mudança Onde a velha vira santa E quer voltar pra mim Será que foi saudade Será que foi saudade Que te machucou por dentro E te fez por um momento Entender de solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença Sou doença Sou doença que não estará Dentro do seu coração Será que foi saudade Que te machucou por dentro E te fez por um momento Entender de solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença Sou doença Que não estará Dentro do seu coração Para melhorar Tchau 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 Obrigado.